Fala galera, tudo bem? Sou Maicon Bianchi, artista Ibannis, e hoje eu tô aqui com a minha guitarra de uso, uma guitarra Prestige, Made in Japan, a RG-655M. Uma guitarra fantástica, que me acompanha nos shows, gravações, em tudo que eu faço. E eu quero estar compartilhando um pouquinho com vocês das características sonoras dessa guitarra. Falar um pouquinho do headstock, sempre nos padrões da Ibannis, as ferragens coloração Cosmo Black, as tarraxas Gotô, o braço em Maple, que é um grande diferencial desse modelo, pois, na minha opinião, torna essa guitarra esteticamente muito bonita. Os trastes Extra Jumbo, pra facilitar na execução de bands. O corpo em Basswood. Nobe de volume, nobe de tone, chave seletora de 5 posições. Equipada com o sistema Edge Tremolo, que é o sistema mais top da Ibannis. Com relação à parte elétrica, o captador do braço, Air Norton, médio True Velvet, e o da Ponte, de Marzio Tonizoni. São todos de Marzio. Em resumo, uma super guitarra, versátil, pra você que busca um instrumento espetacular, tá aí a pedida. Ibannis, Prestige, RG 655M. RG 55M Se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. Abraço a todos. E até o próximo vídeo.